Agora, aqui em Alberta, vou atrás de outro peixe, o Spleyck. Então, saindo aqui na casa do pescador, eu entrando no pier, sigo somente em frente. Só mudar o horário aqui para a captura desse peixe. Estamos num dia ali com nevasca, e o horário desse peixe é entre 18 e 19 horas. Vou colocar as 17 horas, que é o horário que inicia o pico, para ver se tem algum resultado antes desse horário aí do que está descrito na tabela. Seria das 18 às 19 horas. Iniciar a partir das 17 horas. Se sair antes, já fica registrado aí uma opção a mais de busca do peixe único, nesse horário entre as 5 e as 6 horas. Caso não saia, a gente vai entrar no horário, e ver se durante o horário que está descrito na tabela, a gente tem melhor efetividade. Então, jogo lá em frente e deixo a isca cair no fundo, e venho no recolhimento em velocidade 2, usando a técnica do Stop and Go. Eu estou usando aqui a isca Shed 7 cm, amarela e laranja, que bateu o primeiro peixe. Vamos ver do que se trata. E estou usando uma gig head 21 gramas do anzol 3 barra zero. Então, o arremesso faço em frente, ali naquele pico da montanha, ali que está a primeira ponta dela, que sai ali por trás daquelas árvores. Quase em direção à primeira fogueira, lá do lado esquerdo. Está chegando aí, então, o peixe. Então, está aí, isso é uma truta de lago. Vou fazer um novo arremesso lá em frente. Aproveitando já também para variar a distância aqui do arremesso. O primeiro arremesso foi mais longo, o segundo já nem tanto. Vamos ver se dá diferença aí. E se sai o peixe que a gente está buscando. Aproveitando também para variar o clima ali. Já é dia com sol. Dia parcialmente nublado. Quer dizer, dia nublado. Parcialmente nublado. Eu acho que até nem tem nesse mapa aqui. E já é o quarto dia que eu estou aqui em Alberto. Fazendo a pescaria dos únicos. Um lugar. E já é um perigo. Um palco. E já é dia. Até esse foi um peixe aí que eu custei tirar o único dele, deste mapa, um peixe bem complicadinho de fazer a captura, bateu mais um, aos 52 metros, recolher aqui e mostrar a cara do danado. Então como eu estava falando, esse peixe aqui é um peixe bem complicado de fazer a captura dele, demorou bastante para eu conseguir tirar o primeiro único dele. Um peixinho que valeu a pena a investida e ficar vários dias aí tentando, um peixinho bem bacana, apesar de não ser muito grande, na faixa dos 6 a 9 quilos, bem interessante de vir atrás dele aqui, neste mapa. O peixinho está custando sair aqui, o que dá para fazer é afrouxar a tensão ali da linha. Está aí mais uma truta de lago, 5,8 quilos, é o que está saindo agora. Mas creio que dessa aí não vai vir a única nesse período, porque o horário dela para passar o dia com neve é entre as 8 e as 10 horas da manhã. Os horários aqui são meio próximos dos peixes, variam bastante ali. variam não, praticamente todos os horários são relativamente iguais dependendo do clima. Então, para você vir buscar um peixe em específico aí, está lá mais um, você vai ter que ficar vários dias aí para conseguir aí pegar, raramente saem assim, já consegui três únicos no mesmo dia, três únicos distintos. Mas é complicado, porque devido ao horário deles serem bem próximos, daí você vai ter que optar por um ou por outro. Eu não sei que ele saia logo dentro do horário que está descrito na tabela, daí saindo logo você tem como, tem a possibilidade de ir atrás de outro ainda. Creio que o dia nublado aqui em Alberta seja o melhor, devido ao pico de atividade dos peixes está em alta ali durante uma boa parte do dia. Então está aí mais uma truta de lago, quase seis quilos. Por enquanto, nenhuma dessas que a gente está atrás, 30 minutos do horário, já se passou. Apesar de que o horário que eu iniciei a pescaria ali ficou fora do horário descrito na tabela. Uma hora antes do horário, no caso. Mas vale o teste aí. E saindo somente após as 18 horas, daí nem tem o porquê vir antes. No caso, as 17 horas, como eu acabei fazendo. Até por conta disso, o vídeo aí pode ficar um pouco longo. Mas, assim como alguns outros aí já estão disponíveis no canal, ficarem na base dos 20, 30 minutos. Mas o que vale é a intenção aí de mostrar o esquema. Onde está o peixe. E fazer a pescaria do único aí, que é o objetivo proposto aí, né? Nesses vídeos aí que eu tenho feito. O enrosco é um... Um companheiro aí desse lado. Não tem praticamente quase todos os arremessos que se faz. E ele se faz presente ali. Tá aí mais um arremesso que passou em branco. Quase finalizando o primeiro horário. E por enquanto nada do nosso objetivo aqui. O peixe que está atrás ainda não mostrou a cara ainda. E aí... Tá aí, bateu mais um. Tá aí. Tá aí, mais uma truta de lago. Certo trabalhinho para tirar, apesar de pequeno. Quatro quilos. Tá aí, mais um. E esse já é um peixinho maior. Tá aí. 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 Vamos mostrar a cara aqui agora. É até um peixe que ele não sai muito seguido mesmo. É bem complicadinho de fazer a captura dele. É bem complicadinho de fazer a captura dele. uma hora e vinte já do horário passou e até agora nada. que ele não sai muito tempo. É bem complicadinho de fazer a captura dele. 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 É bemoder. Tá difícil um negócio assim. Apesar de que ainda saíram alguns aí, uns peixinhos aí, que deu para fazer um volume certo. Um certo volume para, no final das contas, ainda render alguma coisa ali, mas por enquanto ainda não saiu da nada. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Dessa espécie, nesse período de pesca. Nesse período aí de pesca. Vamos ver. 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 Tá aí, então bateu mais um. Tinha que mudar o esquema ali, ir mais lento e soltando, vamos ver o que é agora que saiu. Não tava batendo mais nada e daí... trabalhando mais lento ali e soltando, somente puxando a vara sem fazer recolhimento. Vamos bater um peixinho aí, vamos ver o que é, meio briguento. Então tá aí o único que saiu e ainda é a única, Splake única, 8kg, 177, 1472 de dinheiro e 615 de XP. Saiu então o único peixe do objetivo e a única. Que beleza! Tá aí dentro do horário ali das 18h às 19h, usei aqui a Tora 290, Hornets Warmer 6000, multifilamento de 0,23mm, gighead de 21g do anzol 3-0 com a shed laranja e amarela de 7cm. Então tá aí o peixe no inventário, no cesto de pesca e então é isso, vou atrás do outro começo agora, beleza? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!